Música Estamos de volta. Você conhece o programa educacional de resistência às drogas e à violência? Não? Então, a Polícia Militar desenvolve esse programa nas escolas, principalmente em escolas públicas, como esta aqui. E aqui na Zona Oeste da capital paulista, não é diferente. Nós acompanhamos duas policiais militares na escola municipal de Lermando, onde esse trabalho é desenvolvido. Veja como foi. Música Começamos a fazer um trabalho na escola de Lermando, aqui na área da segunda CIA. Embora o PROERD já tenha lá alguns anos, mas a partir de março do ano passado, começamos a ver algumas dificuldades naquela escola. São crianças da comunidade do SEASA, onde houveram, ano passado, um número grande de depredações, queimas, dentro, inclusive, da sala de aula. A falta de respeito, a indisciplina dentro daquela escola. Eu comecei na escola em outubro, fui designada diretora para essa escola, porque a antiga diretora foi tirada por conta de um processo administrativo. A escola vinha passando por vários problemas de furto, incêndio, depredação do prédio público. O projeto hoje atende o quinto e o sétimo ano, que é o PROERD. E aí, como uma ação piloto, elas estão atendendo o primeiro ano. Então, porque aqui acontece, até por causa das meninas serem da área de educação, elas entenderam que, assim, quando a gente começa isso desde pequenininho, isso vai muito mais fácil. Então, com o primeiro ano, com a ação do PROERD, ele já vem com uma outra visão, né? Que a gente não adianta, depois que já está nas drogas, ou depois que já está com problema, a gente está solucionando, mas sim educando para que eles não entrem nas drogas. Até porque a gente está em uma região de alta periculosidade, né? A grande maioria mora na comunidade aqui próxima do Seasa e do Jaguaré. São pessoas muito humildes, muito simples. Muitas têm os pais, os responsáveis, ou que estão nas drogas, ou que estão presos. Enfim, é uma outra realidade aqui. Eu fui, primeiro, pesquisar qual a maneira para trabalhar, conversar com essas crianças, que não entendiam. Então, eu percebi que era muito mais a parte afetiva, emocional. Então, o que eles tinham lá, a maneira que eles são tratados nos lares, eles traziam para dentro da escola. E eu me sentia tocada, na verdade, por Deus. Porque a gente vê nas crianças, a criança é boa. Então, tem o amor. E eles não conseguiam demonstrar e faziam através da segurança, da maneira da violência, porque eles não se sentiam seguros. Dessa verdade, eles queriam se defender de algo que eles nem sabiam o que era. E que o trabalho continue, né? Que a gente entende que o único modo de a gente mudar uma sociedade é pela formação. Bom, estamos aí chegando na nossa terceira companhia do quarto batalhão. O maior problema aqui, realmente, dessa companhia é a existência dos estados de futebol. Então, o Allianz Parque, da Sociedade Esportiva Palmeiras, e o estádio do Pacaembu ficam na área da terceira companhia. A terceira companhia é situada no bairro de Perdiz, tem 13,8 km². Contamos com um efetivo de aproximadamente 170 policiais, que abrangem todos os programas de policiamento, sejam eles o Rádio Patrulha, Ronde Escolar, Básico Unitária Móvel, Policiamento Ostensivo a Pé, e estamos diariamente no combate criminal. Aqui a região da Lapa é um bairro bastante tradicional de São Paulo, com uma forte tendência para a área comercial. Tem bastante área residencial também, nossa população é bastante, como falei, tradicional, e estamos tendo uma verticalização bastante grande aqui na área. E aí tem essa renovação da população, com já umas características um pouco mais diversas daquela anterior. Os delitos, os nossos problemas são muito em virtude dessas características. A área comercial, temos alguma coisa com relação a delitos de roubo, a transeúntios, que é muito atinente a essa área, também as conhecidas saídinhas de banco, e também alguns problemas com relação a veículos. Aqui na região nós também utilizamos as modalidades de policiamento. Temos a Rádio Patrulhamento, com algumas viaturas, o Status 3, atuando exclusivamente na prevenção dos delitos, as Rádio Patrulhas com Motos, as conhecidas RPM, e também a base comunitária móvel. Atuamos diretamente na redução dos índices e temos obtido alguns resultados bastante positivos, com algumas operações que são feitas, desde saturação, relâmpago, bloqueios, e operações diversas, conforme a modalidade dos delitos também. Estamos aí a caminho da 2ª Companhia, do 4º Batalhão. Está aqui a poucos metros da nossa frente, do lado esquerdo, a 2ª Companhia. Sejam bem-vindos. Estamos aqui na 2ª Companhia do 4º BPMM e os convido a entrar comigo. A Companhia é uma sede de uma antiga escola, nós temos um pátio onde as nossas viaturas ficam guardadas quando não estão em turno de serviço ou na reserva. Nós temos também aqui, junto com a 2ª Companhia, a Companhia de Força Tática. Nesse corredor nós temos a nossa sede administrativa. A 2ª Companhia, ela compreende uma área de grande importância no município de São Paulo. Nós temos aqui a área da Vila Leopoldina, que contempla o CEA GESP. É uma área que dá acesso para as nossas grandes marginais, um público flutuante muito grande, que gira em torno de 20 a 30 mil pessoas. Nós temos aqui uma grande concentração de empresas. Só no CEA GESP nós temos a entrada de cerca de 20 mil veículos por dia. no CEA GESP. No entorno nós temos também as pessoas que, por sua vez, vêm trabalhar ou adquirir algum tipo de produto. No Correio nós temos cerca de 4 mil pessoas que trabalham ali. Na Vila Anastácio nós temos a ITM. E a ITM também tem cerca de 5 mil pessoas. Então nós temos grandes complexos industriais, de comércio, que acabam, por sua vez, atraindo um público maior e, consequentemente, veículos que se tornam alvo de criminosos. Nós tivemos, comparando o mês de fevereiro de 2015 com o mês de fevereiro de 2014, a redução de 24,6% no furto de veículos. Isso não é só o trabalho da Polícia Militar, mas é um trabalho em conjunto da comunidade, que também está atenta, está ligando não só o 90, mas o telefone da companhia. Eu acho que a prevenção aqui do nosso bairro é muito bem feita. A polícia trabalha, ela se adianta ao problema. Pelo menos eu vejo aqui bastante respeito com a PM aqui, na minha área aqui. Mas eles são amigos da gente mesmo. São pessoas muito gentil, é prestativo, passam toda hora, está tudo bem, vem. Renato, está tudo bem, está tudo sossegado, se tem alguma novidade, estamos sossegados. Sempre que a gente tiver alguma coisa, a gente tem que ajudar a prevenir. Se você ver alguém estranho na região, alguma coisa, ajuda eles a te ajudarem. E eu, sempre que possível, ajudo. Se eu vejo, eu não tenho medo não, meto o dedo no telefone, um 90, está estranho. E vem mesmo, e vem mesmo, ajuda a gente bastante. Bem, eu agradeço aqui a presença de vocês aqui, essa oportunidade de nós mostrarmos para a população, que é usuário do nosso serviço, o quarto batalhão. Espero que vocês tenham gostado de conhecer as nossas atividades, as nossas dependências. E nós estamos aqui de portas abertas ao cidadão. nós existimos em função de vocês, portanto, sejam sempre bem-vindos aqui no quarto batalhão. Obrigado. Polícia Militar, você pode confiar. É isso aí. O programa de hoje vai ficando por aqui. Esperamos que você tenha gostado. E não esqueça que o nosso programa, o Emergência 90, também é postado na página do YouTube, www.youtube.com barra programa E190. Você pode também mandar a sua sugestão através do nosso endereço eletrônico, emergência90 arroba policiamilitar.sp.gov.br. Muito obrigado por sua audiência. E até a próxima semana, se Deus quiser. E até a próxima semana, se Deus quiser. E até a próxima semana, se Deus quiser.